Gente, bom dia! Preciso compartilhar com vocês como está linda a escola aqui do fundão, a escola Solon. Ó, isso aqui é tudo a entrada. Olha que coisa linda, foi colocado. Tudo isso aqui, pra dar um maior conforto a todas as crianças. Olha, tá tudo coberto. Tem essa área aqui, que é do lado. Ali, ó, é a frente da escola. Mas tem essa área aqui na frente. E o outro lado ainda tem também. Tudo aqui o piso já tá pronto. Vocês não têm ideia. Quem viu essa escola e tá vendo, só Deus vai nos dar essa alegria. Olha que coisa mais linda. Tudo na cerâmica. Vamos colocar os ar-condicionados. Vai ficar um espetáculo. Já está. Ó, que coisa mais linda. Tudo está ficando pronto pra gente fazer aquela inauguração e entregar essa escola a todos os alunos da comunidade do fundão. Nos acompanha aí. E lembrando sempre que a nossa maior obra é cuidar das pessoas.